Fala pessoal, bom dia. Mostrando aqui a evolução da funilaria do Monza, que estou fazendo, tirei esse pedaço aqui de chapa, está bem pudra, dá para ver, eu tentei começar a fazer um remendinho aqui, mas eu não gostei não do meu serviço, o bom de você fazer para você é justamente isso, ah não, vou fazer um trem melhor, o funileiro lá, depende do funileiro, boca de porco, olha o remendinho ali que eu fiz, já está no ponto, aquele ali é um em minha, você põe lá para segurar para depois dar um ponto, e eu vou mostrar como eu moldei, você corta o papelzinho e vai moldando na tesoura aqui, depois você passa para a chapa, olha só, eu fiz ali também, já está no ponto, eu vou trabalhar agora no meu serviço lá, e a noite eu vou, está vendo aqui, você corta, está vendo, passa para a chapa, não tem dificuldade, não tem problema, tem que ter paciência, e tem mausia, tem que bater cabeça, o único problema aqui, que eu vejo, é em relação a lixadeira, a gente está fazendo a funilaria caseira, então tipo assim, a gente não tem muito recurso de corte, aqui é um lugar ruim de corte, eu estou escolhendo o corte, para facilitar, você tem que facilitar como? a entrada da lixadeira, se eu for cortar um trem aqui no meio, é de boa, mas mais no cantinho aqui, às vezes não, aqui assim, não entra, então o que que eu, eu vou pedir para vocês aqui, tomar cuidado com essa ferramenta aqui, eu estou trabalhando sem as proteções, sem o bracinho dela, justamente que, a gente precisa tirar, então o que que eu vou dar a dica aqui, em relação a lixadeira, ela gira nesse sentido, então se você, pôr ela assim, ela, se ela escapar, der um tranco, ela vai para, para lá, para frente, entendeu? você nunca vai pôr ela voltada para você, para sair na sua mão aqui, ela sobe aqui e vem, entendeu? então, observar isso, ah, eu tenho que cortar, sei, tem, 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 tem vezes que você tem que, quando é assim, você tem que, às vezes, virar a lixadeira, tem que ser bem superficial, para ela não dar um tranco, então tem que tomar cuidado, que senão, é, machuca, tá, pessoal? machuca e o trem não é feio, não, o trem não é bom, não, esse aqui é um disco que eu estava, dando uma lixada naquela chapa, mas o disco de corte, ele é bem afiado mesmo, vou pegar aqui, e, ó, esse disco aqui, ó, não joguem fora os discos, vocês vão precisar, ó, tá vendo? tem grande, tem pequeno, porque tem lugar, que vai, vai precisar de, de disco pequeno, disco grande, em relação a essa chapa aqui, ó, não tem segredo também, ó, tá vendo? que eu fiz uma dobrinha nela, e eu nem sou, porque o cara fusaça, o que que eu fiz? eu trouxe ela aqui, ó, tirei o molde, tá vendo? tem um toquinho aqui, já fiz a funilaria do meu Fusca, mais ou menos, tenho experiência, coloquei ela aqui, coloquei o negócio e dei uma porrada, depois eu fui moldando no martelinho, não tem muito segredo, sim, dá para fazer em casa, depois eu vou passar a dica, né, soldando lá, como é que eu faço o ponteamento lá da chapa, beleza? estou reformando esse mãozão velho aqui, vai me servir muito ainda, por muito tempo, eu estou parando por hoje, porque eu estou trabalhando só, umas três horinhas nele, que eu tenho outras coisas para fazer, valeu? fique com Deus aí!